Aqui vem o Boom Shakalaka! Então por isso nós estamos a esta distância próxima um do outro, né? Quem está aqui ao meu lado é ele, Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Café Belgrado. Se apresente e divulgue seu material para quem por um acaso absurdo não conheça aqui dos meus espectadores do Boom Shakalaka. Olá, eu sou o Lucas Nepomuceno, o Nepopop do podcast Café Belgrado. Sejam bem-vindos a NBA House Digital. Já estou no costume aqui, né? Já são muitos jogos falando esse texto. É o Café Belgrado, o podcast principalmente, mas a gente agora está streamer, viu, Vavo? Pode procurar a gente na Twitch, twitch.tv barra Café Belgrado. A gente faz muitas lives lá, é bem divertido. E eu chamei ele para o meu famoso quadro de 10 perguntas, né, que vocês já conhecem. Já tive muitos convidados aqui, alguns foram muito bem, alguns foram muito mal, alguns foram na média. E o assunto, a média é 6. São 10 perguntas. Eu acho que fazer mais do que a média já é exibicionismo. Lucas Nepomuceno, como vocês viram pelo seu hoodie, é um torcedor do Phoenix Suns. Então o assunto de hoje, assim como eu sou do Houston Roffitts, então o assunto das 10 perguntas de hoje é Phoenix Suns. Então eu preparei 10 perguntas sobre o Phoenix Suns e as plaquinhas das alternativas são as mesmas desde o primeiro vídeo de 10 perguntas que eu gravei com o Yuri Fonseca lá em 2017. Meu Deus, e o Guilherme do Café Belgrado participou em 2019 lá em Franca, né? Participou lá em 2011. Acho que ele aceitou 8. Tenho esse número na minha cabeça, tenho que bater 9. Eu não me lembro, mas eu precisaria, eu poderia fazer um ranking, né? Pode ser. Poderia fazer um ranking. A alternativa é que ele julgar seria correta. Vamos lá. Podemos começar? Vamos começar. Pergunta número 1. Vamos começar do começo. O Phoenix Suns foi uma das duas franquias que entraram para a NBA na temporada 68-69. Qual foi a outra? Letra A, Chicago Bulls. Letra B, Houston Rockets. Ou letra C, Milwaukee Bucks. Essa aqui, se eu errar, eu talvez seja demitido ainda, justa causa. Não põe mais perto um pouco, acho que eles não viram. Resposta correta. Os atuais finalistas Phoenix Suns. Eles não vão que o Bucks entraram. Estava no material da NBA, né? Se não tivesse nem lido, ia ser demitido. Entraram juntos para a NBA. Houston Rockets foi um ano antes, 67, junto com o Seattle Supersonics. E o Chicago Bulls, que era o treinador nativo, foi um ano antes ainda, 66. Então teve um boom de expansão ali no final dos anos 60, início dos anos 70. Você quer mais uma expansão agora? Tá, mais um time da NBA. 32, né? 32 é um número bom, que dá para dividir por 4, por 8. Verdade. Por 1 e por 32. E por 2. E por 16. Vamos lá. 1 de 1, 100%, pergunta número 2. Vamos parar por aqui e faz por aproveitamento o ranking. Antes do... Ah, um detalhe. As perguntas estão mais ou menos em ordem cronológica. Tá. As últimas duas ou três que são mais genéricas. Mas até lá vai ser mais ou menos em ordem cronológica. Número 2. Antes do Phoenix Suns entrar em quadra para disputar a sua primeira partida, eles participaram do draft de expansão, onde os novos times escolhem jogadores não protegidos dos times já existentes. Um dos 18 jogadores escolhidos pelo Phoenix Suns acabaria se tornando futuramente um Hall of Famer. Ih, rapaz. Estou falando de... Estou falando de... Letra A. Gale Goodrich. Letra B. Connie Hawkins. Ou letra C. Paul Silas. Letra B no chutão. Letra B. Você acha que é Connie Hawkins? É que eu lembro desse nome de alguma coisa. Eu sei que é tudo chute. É uma pegadinha total. Resposta errada. Era a letra A. Gale Goodrich. Bancada, hein? Olha, a história do Gale Goodrich. Ele jogou duas temporadas pelos Lakers, o Suns pegou ele no draft de expansão, jogou duas no Suns e voltou para o Lakers, e aí nos Lakers ele foi campeão e fez toda a carreira dele. Connie Hawkins, ele também jogou no Suns, ele também está no Hall of Famer, porém, ele só chegou na segunda temporada do Phoenix Suns. Ah, essa foi pegadinha. É muito sacana. Eu lembrava do Connie Hawkins em relação ao Phoenix Suns e Hall of Famer, então achei que era ele. Exatamente. Essa foi muito sacana. Porque ele é um jogador muito mais identificável com o Phoenix Suns do que o Gale Goodrich. É, eu sou assim, né, gente? Eu sou assim. Por isso que ninguém nunca acertou as letras. O que vocês assistem nesse canal, gente? Olha esse cara. Vamos lá, pergunta número 3. Chegamos a 1976. Ah, estou nem nascido ainda. Primeira ida do Phoenix Suns às finais da NBA. O time perderia as finais daquele ano para o Boston Celtics por 4x2. Roubado. A pergunta é, quem o Phoenix Suns eliminou antes de chegar às finais? Respectivamente, na semifinal do Oeste e nas finais do Oeste. Não teve a primeira rodada. Sim. Não existia, né? Letra A, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. Letra B, Detroit Pistons e Kansas City Kings. Ou letra C, Seattle Supersonics e Golden State Warriors. Lembrando que todos esses times eram do Oeste nessa época, né? Inclusive Chicago, Detroit e Milwaukee. Letra C, Seattle Supersonics e Golden State Warriors. Resposta está correta. Lembrava do Golden State Warriors. Não posso até tomar uma, mas posso ter soquinho pelas regras. Lembrava bem de Golden State. Golden State que era o então campeão da NBA que buscava o back-to-back, né? Por isso que é conhecido como Sons D'Arella, né? Essa campanha aí tem um documentário sobre eles e é chamado Sons D'Arella. Tem no YouTube. Desconheci esse apelido. Vou procurar depois. Então temos duas de três, né? Pergunta número quatro. O segundo título da Conferência Oeste e, consequentemente, a segunda aí das finais da NBA foi em 1993. E eles viriam a jogar contra os Chicago Bulls de Michael Jordan. O time perdeu novamente por 4x2. O time base titular daquele Phoenix Suns tinha Kevin Johnson, Dan Meyerley, Charles Barkley, Mark West e... Letra A, Danny End. Letra B, Tom Chambers. Ou letra C, Richard Dumas. Caramba. Repete aí, letra B. Letra A, Danny End. Letra B, Tom Chambers. Ou letra C, Richard Dumas. Fui de Tom Chambers, hein? Letra B, Tom Chambers. A resposta está errada. Richard Dumas. Verdade. E esse cara tem uma história curiosa. Ele... O primeiro ano dele ele não jogou. Ele estava suspenso pela política de drogas. O segundo ano dele foi esse. E ele foi titular do time que chegou a sinais. O terceiro ano ele foi suspenso de novo. E depois quando ele voltou ele não conseguiu mais... Resumindo, ele meio que só teve uma temporada no NBA. É. Pra valer. Mas aí é a palavra curiosa, né? Pra... Não, e ele foi 15,8 pontos pro jogo na temporada regular. E só de sacanagem eu botei dois jogadores reservas do Phoenix Suns. Danny End e Tom Chambers. Se eu botasse Magic Johnson e Larry Bird, eu ia saber qual era a resposta. Mas é porque eu sou sacana, como sempre. Pergunta número 5. 19 de agosto de 1996, Charles Barclay é anunciado como o novo Power Forward do Houston Rockets. Se juntando... O que é que tu fala de Rockets já? Se juntando... Vamos unir o último, agradável. Se juntando aos futuros, também futuros Hall of Famers, Hakim Olaju e Clyde Drexler. Em retorno, os Suns receberam Sam Kessel, Robert Ory, Chuckie Brown e... Letra A, Mark Bryant. Letra B, Pete Chilcott. Quem são esses caras? Ou letra C, Kenny Smith. Cara, o Kenny Smith está na TV, pelo menos, né? Qual é o nome do primeiro? Mark Bryant. Mark Bryant. Letra B, Pete Chilcott. Ou letra C, Kenny Smith. É, eu sei que o Kenny Smith era do Rockets, né? Então, eu tenho pelo menos essa possibilidade. Mas acho que não é ele, não. Vou chutar o nome mais estranho que o Qualquerque falou. Kukut. Pete Chilcott. Pete Chilcott é B, Mark Bryant é A. Chilcott é muito bom esse nome, velho. B. Resposta essa. Era o Mark Bryant. Mas Chilcott é um nome que eu não podia deixar passar, né? Não, e o curioso é que o Mark Bryant foi o que mais jogou para os Suns. O Ori jogou 32 partidas só, e aí jogou a toalha na cara do Danny Indy, foi trocado. O Cassell jogou 22 partidas, foi trocado no meio da temporada para o Dallas. E o Chuck Brown jogou só 10 partidas e foi trocado. E o Mark Bryant jogou duas temporadas. Mas, enfim, o Suns trocou o Barkley por Nick e nada. Grandioso. Não que o Rockets tenha se dado muito bem na troca, mas, enfim. Pergunta número 6. Estamos na off-season de 1998. Phoenix Suns possui dois armadores de alto calibre, Jason Kidd e Steve Nash. Jason Kidd era titular, e Steve Nash, então, foi trocado para o Dallas Mavericks. Por Martin Murssepp, Bubba Wells e Pat Garrity. E uma futura escolha de primeira rodada? Quem foi escolhido com essa futura escolha de primeira rodada? Vamos lá. Letra A, Sean Marion. Letra B, Jake Tsakalidis. Ou letra C, Amar Estudemeyer. Eu só lembro que não foi uma péssima troca. Resposta correta, Sean Marion. Era a nona escolha no draft de 99, que era a escolha do Dallas Mavericks. E os Suns escolheram o Marion. Ironicamente, o Steve Nash voltaria para fazer história no Suns. E o Sean Marion seria campeão pelo Dallas Mavericks. Pergunta número 7. Chegamos a 2005 ou 2006. E o Phoenix Suns ficou com o Seed 2 na Conferência Oeste. Apesar de ter a terceira melhor campanha, mas eram aquelas regras das divisões da época. Com isso, enfrentou o sétimo colocado do Oeste. Saiu perdendo a série por 3x1, para este azarão. E virou para 4x3, com o Leandrinho sendo o cestinho do jogo 7, o jogo decisivo. Pergunta, quem era o azarão que quase roubou a vaga do Phoenix Suns? Letra A, Los Angeles Clippers. Letra B, Los Angeles Lakers. Ou letra C, Memphis Grizzlies. Grande série. Teve game-winner do Kobe, né? Teve uma bola que sempre passa nos clássicos do Kobe. Com o roubo de Smush Parker. Isso. O jogo 6, o Kobe fez 50 pontos, mas o Phoenix Suns ganhou. E o jogo 7 foi demais. E é um jogo que o pessoal reclama muito do Kobe. Dizem que ele desistiu de jogar. Ele arremessa as pontas. Foi 120 a novembro. Foi tipo assim, o catarmo. Ele só passou nesse jogo. Só passou a bola. Dava putasso com as críticas. Então é isso. E o time do Lakers era aquela fase meio entre títulos, né? Lamar Oldham. Kwame Brown. Kwame Brown. Luke Walton. É um ano que a torcida do Lakers queria muito o Kobe MVP, né? É um ano dos 81 pontos. Sim, e foi a última temporada que ele usou o número 8. Ele usaria o número 24 da temporada seguinte, em diante. Pergunta número 8. Temporada 18-19 do Phoenix Suns foi desastrosa. O time acabou com 19 vitórias e 63 derrotas. Segunda pior campanha da história da franquia. Atrás apenas da temporada de estreia. Quem diria que dois anos depois o time seria finalista, né? Pergunta. Quem foi o técnico dessa campanha desastrosa em 2018-19? Letra A, Igor Kokoschkov. Letra B, J. Triano. Ou letra C, Earl Watson. Cara, o Kokoschkov chegou junto com o Eitor, né? Não, é, junto com o Eitor. É 18-19 que você disse? 18-19. Que foram 19 vitórias? Sim. Ué, então é o Kokoschkov. Não sei, responde. Espera aí. 2018 é o draft do Luka Doncic, é do Eitor. E é 18-19, é o Kokoschkov, então. Falar não diz nada, tem que levantar a plaquinha. Ah, a plaquinha aqui, desculpa. Letra A, Igor Kokoschkov. Resposta correta. Resposta correta, só durou uma temporada. Por que será, né? Earl Watson e J. Triano também treinaram nessa época. Então foi de sacana pra confundir mesmo. Pergunta número 9. Acertou 5 de 8. Então a gente está quase com... A gente está quase na neve. Pergunta número 9. Em duas oportunidades, um trio de jogadores do Phoenix Suns foi selecionado para o mesmo All-Star Game. Então a pergunta é, qual desses trios que eu vou falar, jamais foi selecionado para o mesmo All-Star Game? Ok. Deu pra entender? Deu. Letra A. Walter Davis, Dennis Johnson e Truk Robinson. Letra B, Charles Barkley, Kevin Johnson e Dan Marley. Letra C, Sean Marion, Steve Nash e Amaris Tudemeyer. Do Nash, eu sei que sim. A outra tem cara muito desconhecida conhecendo você. Essa aqui deve ser a pegadinha. Resposta correta. É porque, olha só, o Barkley foi de 93 a 96. O Marley foi de 92, 93 e 95. E o Kevin Johnson foi de 90, 91 e 94. Ou seja, os três juntos não é tempo. Resposta correta. Então já chegou na média. Posso até remessar o melhor quadro agora. Vamos para a última pergunta, número 10. Pergunta final. Quem é o maior cestinho da história do Phoenix Suns em número total de pontos? Letra A, Alvan Adams. Letra B, Walter Davis. Ou letra C, Kevin Johnson. Vou de letra A. Alvan Adams. Letra A, Alvan Adams. A resposta está E... Walter Davis é o líder. Não curta esse cara, velho. É muito equilibrado, na verdade, né? Porque o Suns não tem aquele jogador dos 21 pontos. Walter Davis, 15,666. Alvan Adams, 13,910. Kevin Johnson, 12,747. Devin Booker em breve. Está aqui nas minhas anotações. Devin Booker é o nono com 9,395. Mas se ele continuar no Suns, se ele ficar mais umas 3 ou 4 temporadas nessa média... Ele vai fazer uns 2.000 por temporadas. Ele deve chegar à primeira colocação logo mais. A não ser que ele peça para ser trocado. Após o time... Após sucessivas derrotas. Assim como outros jogadores fazem, né? Temos alguns exemplos aí, né? Desse time aqui, por exemplo. 7 de 10. Foi isso, né? 7 de 10. Acho que foi 6, né? 6 de 10. 6 de 10. 6 de 10. Desculpa, 6 de 10. Devia ter ficado quieto. 6 de 10. Como eu falei, né? Fazer mais do que a média é exibicionismo. Você tem que fazer o suficiente. E foram perguntas difíceis, né? Foram belas perguntas. Foram belas perguntas que eu fiquei fazendo durante a noite de ontem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vai antes de acabar a NB House ou vai depois? Vai ao ar acho que amanhã. Ah, então assista com a gente, NB House. NBHouse.com.br O link está aqui embaixo. Se for atrasar a minha edição, tem que colocar o link aqui embaixo. Na tela. Enfim. NBHouse.com.br Tentarei editar aqui durante nossos períodos de folga. E que nós estamos co-apresentando, né? Eu e o trio do Café Belgrado, né? Popop. O Felipe Ferraz, que está aqui lá o canto. Eu não vou tirar a câmera do lugar pra mostrar ele. E Guilherme Tadeu, direto de Maringá, via Telão. Então acompanha a gente até o final. Até o jogo 7. Se tiver, estaremos aqui em todos os jogos. Obrigado a quem participou mais uma vez. Quem não é inscrito, não puxa o calaco e se inscreve aí. Dá like nesse vídeo, porque o YouTube só quer mostrar os shorts. Não quer mais mostrar os vídeos. Então mostra pro YouTube que esse vídeo é legal. E sigam o NB Popop também. Sigam o Café Belgrado no Twitter, no Instagram, na Twitch, nos podcasts. Enfim, acompanhem eles também. Beleza? Valeu, Val. Obrigado. Valeu, galera. Grande abraço pra vocês. Até a próxima.